E não é isso que vocês estão tomando a abertura da Rolha Gênesis, nos 223 anos, o equipe do Águil Zaná, o equipe do Águil Zaná, o equipe do Águil Zaná, e a frente do equipe da Nascar, o equipe do Águil Zaná, representando a Maraca Tania do Esporte, o equipe do Águil Zaná, 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 o equipe do Águil Zaná , o equipe do Câmara dos Registrando também a Maiane A Maiane ela é a notadora da noite Na equipe da arbitrage A arbitrage será responsável Pela associação de Maranhenses de Arbitração Parabenizando aqui, mais uma vez, a Secretaria Municipal de Esporte de Gipraná Wanderson, você no ato representando o secretário Parabenizando também, não tem um representante hoje aqui Mas é sempre importante exaltar as empresas que apoiam o esporte em Gipraná A empresa Best Game está lançando neste ano 10 mil reais em premiação Juntamente com o deputado estadual Uma partida e que Deus abençoe vocês Um ótimo jogo Parabéns organização Parabéns Best Game Parabéns deputado estadual Lima Wilson Parabéns todos os corações Juntos todos os corações Caminhos impressionam たいens Por favor Parabéns Marera Aene Marera Infase Marera O de Boa Carera Dícula cedor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL